Agora chegamos no porto de São Mateus, um dos mais antigos portos do Brasil, datado da época da colonização. Foi um dos portos que mais fomentou o tráfico escravagista no país. Naquela época, praticamente toda a mão de obra do Estado do Espírito Santo era realizada por escravos. O porto teve a sua decadência diante da abolição da escravidão no país. Em 1963, devido à construção da BR-101, aconteceu o grande declínio, por haver a substituição do transporte pelo rio por transporte em caminhões. Hoje, por estar assoreado, apenas pequenas embarcações conseguem navegar no leito do rio São Mateus. A eventualidade que o fez funcionar apenas como atrativo turístico do patrimônio imaterial. Aquele abraço a todos em Minas Gerais. Um forte abraço. Eu sou a Claneinha. Vida, eu te amo. Essa música é pra você. Quero ter você comigo Pra te dar amor Sinto dentro do meu peito Uma forte dor Você, a queridinha Que eu queria pra viver Vem correndo Vem de pressa Só penso em você Minha vida está perdida Posso até morrer O teu jeito de menina Me dá prazer Quando vou ao teu trabalho Fico louco pra lhe ver Pra matar minha saudade Saudade de você Tenho medo Tenho medo de morrer E não mais te ver O teu jeito carinhoso Me dá prazer Quando deitei em minha cama Penso em você Fico louco Aquele abraço Aquele abraço Meu amigo Amado Batista Me perdoe O seu playback Deus te abençoe Aquele abraço A todos os maiaras De todo o Brasil E a todos de Minas Gerais Beijo Aquele abraço Aquele abraço Legenda Adriana Zanotto